Sejam bem-vindos a mais um vídeo, se você não for dito aí, já se inscreve, já deixe aí o seu like, um comentário, a gente tem tempo balneado, mas não deu muito certo, o bicho aí que eu não sei o que aconteceu, muita chuva, e aí a gente está aqui também hoje, hoje é que o vídeo de react, esses vídeos de reação nem nada, coisa demais é um vlogzinho aí, e a gente está aqui galera, o vídeo é um final de semana, e aqui ó, um periodão, pequeno ensinamento, estou passando por aí para vocês galera, tem uma rotina aí, é passar aqui um final de semana, e é isso, espero que vocês gostem e se divirtam, senta o dedo no like aí, gente, sim, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, roda a hora aqui, as carna daqui é comprado, fica prontar para a gente ir, beleza, roda a vinheta, salve galera, estamos aqui no Ângelo, gome, balneado com aqui top, já tem vários vídeos aí, daqui desse balneado né, aí no canal, manda um banhozão aqui ó, olha da hora, a nega lá, bota top viu galera, aqui é, fica sentido estrada para as salinas, entendeu, show de bola, e aí a manta segue Tá bom, meu amor? Tá bom? Tá com a minha boca esse papai Não Essa bola é rapaz Vai, tá tchau aí Tchau, boa fuma Um, dois, três Vamos Um, três, um, dois Um, três Um, dois, 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 três Manda um alô aí tio Tô filmando aqui Vamos lá A gente vai botar esse produto lá Que eu não sei o nome Qual é o nome tio? Não, esse produto que o senhor vai colocar lá É Ouro verde Ah, ouro verde, né? Ouro verde Ah, tá um espio duplo, né? É, eu comecei a filmar agora Foi Eita, aqui tem espinho, né? Então é isso, galera Vou finalizar o vídeo por aqui É Fumei lá no Balneário, né? A gente já tá aqui já Praticamente em casa E praticamente não, estamos em casa Só vamos ver a horta aí E é isso, beleza? Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E deixar um comentário Até a próxima Fui! Tchau